Jogos competitivos sempre foram uma febre absoluta entre todos os tipos de player, e a coisa fica ainda mais tensa quando rola tiro, porrada e bomba, online obviamente. Então no vídeo de hoje eu trago 9 títulos pra juntar aquela galera, ou encontrar caso você não tenha tantos amigos, e colocar a mira em dia. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure aí um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa, hoje você vai conhecer o Miro. Como assim? Não entendi. Treta armada entre alienígenas com habilidades espaciais. Parece ruim? Pois o Warframe te coloca na pele dos Tenos, um povo recém-resurgido que tem acesso a armaduras chamadas de frames, que vão ajudar muito na missão de proteger o universo contra as forças de um maníaco espacial. O jogo é gratuito pra jogar e você consegue construir os seus próprios frames, naves, armas e mascotes apenas farmando. O tempo de farm depende da raridade do item, mas também exige paciência até que você se acostume com o game, que tem mais coisa que vestibular da USP pra aprender. Tendo premissa bem parecida com a de Warframe, Destiny 2 traz os Guardiões, que devem explorar novos planetas enquanto buscam por recursos como armas, armaduras e itens de utilidade, a fim de proteger o seu povo. O game também conta com uma jogabilidade rápida e direta ao ponto, que é distribuir chumbo grosso no chifre de ET folgado, e se a coisa ficar complicada, você tem algumas habilidades ali extra também. O problema aqui é a reciclagem de conteúdo e dependência das expansões, que são pagas, pra que você tenha o conteúdo total do game, que é gratuito. Mas eu não vou mentir, até precisar delas você vai se divertir bastante com o jogo base. Planetside lembra bastante o cenário caótico e futurista dos jogos como Halo, inclusive a visão em primeira pessoa e os escudos de energia deixam a coisa ainda toda mais parecida. Sendo um game praticamente baseado em PVP e dominação de territórios, ele ainda possui missões, seleção de classes, roles e até veículos de combate, que deixam a coisa ainda mais desesperadora no meio da bagunça que são as invasões. O jogo é gratuito e pode parecer estranho pra quem tá acostumado com gráficos realistas, mas desliga o cérebro e se diverte, você vai me agradecer. Seguindo o estilo A Volta dos Mortos-Vivos, esse aqui é um MMORPG que dá um valor absurdo à história, colocando o jogador na pele de um sobrevivente no mundo pós-apocalíptico e que foi dominado por rebeldes e criaturas que misturam o E.T. Bilu com os monstros do Half-Life. Enquanto explora os mapas sozinho ou com amigos, você pode coletar armas e outros itens que vão facilitar e muito sua vida no jogo. Quando eu citei A Volta dos Mortos-Vivos é porque esse jogo aqui foi encerrado em 2019, mas ressuscitou em 2021 com a promessa de que os erros que levaram o título à falência não vão mais acontecer. Se funcionou, talvez, os servidores ainda estão meio vazios. Ao menos é grátis e o máximo que pode acontecer é você não gostar dos gráficos antigos e jogabilidade travada. E dá-lhe temática de fim de mundo. Em Scavengers, você e seu grupo são enviados a planetas remotos pra explorar recursos e encontrar um novo lar pra humanidade. Mas no meio de uma exploração a nave quebra e vocês têm que recuperar as peças pra arrumar o problema e sair de lá. Parece fácil, né? Mas você não contava com criaturas alienígenas, tempestades assustadoras e outros jogadores querendo exatamente a mesma coisa que você. E, sim, é Battle Royale também. Quem vai ficar com a peça? Essa peça aqui que você queria? Adoro! Que tal um game onde você pode escolher sua nação preferida, menos Brasil? Brasil não tem. E entrar a bordo de aviões e tanques enquanto mete balas e mísseis em inimigos pelos mapas. O cenário enorme do game facilita muito na imersão e apesar desse game ter sido lançado em 2012, graficamente falando ele é bem bonito, principalmente em configurações mais potentes. Há três modos de jogo pra escolher e cada um deles simula perfeitamente o cenário da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso de graça. Tá pegando fogo? Esse aqui se encaixa muito mais no gênero Battle Royale do que MMO em si. Porém o jogo fez e ainda faz tanto sucesso que fica difícil ignorar ele quando o assunto é jogo de tiro. Sendo uma versão aberta do clássico Call of Duty, você vai ser colocado em mapas abertos e lutar pela vida contra nada mais nada menos que 150 outros jogadores. Fudeu de vez! Usando armas que também já são marcas registradas dos jogos da franquia e até veículos. Diz a lenda que a versão de PC tem alguns hackers aqui e ali, mas essa é uma acusação frequente de todo o game competitivo desde que o mundo é mundo. Se você prefere algo mais bruto e direto ao ponto, pega tudo que eu falei no game anterior e converte pra treta de tanques. Cada um com um estilo, pontos fracos e pontos fortes. Usando armas e até tripulações pra ver quem é que manda no mapa. Apesar de ser um jogo relativamente fácil no começo, masterizar as mecânicas pode levar um tempo. Então não desanima se você não tiver um bom desempenho nas primeiras mil horas. What? Que maldade. Pelo menos vão ser mil horas grátis. Veja pelo lado bom. Barril! Finalizando nossa lista mais um game de guerra. Mas esse aqui foi lançado em 2021, o que garante a ele gráficos atuais e dinâmicas de clássicos como Battlefield e Call of Duty. Então por exemplo, tomar um tiro na perna não te mata, mas causa sérios problemas de locomoção ou que hora ou outra vai custar a sua vida de qualquer jeito. Apesar dos mapas serem um absurdo de tão grandes, o jogo funciona em um sistema de partidas. Então a cada vez que você joga, há a possibilidade de mudar a sua função e ajudar mais ainda o time a conquistar os objetivos dominados pelos inimigos. E aí? Já jogaram ou pretendem jogar algum da lista? Sentiram falta de algum título por aqui? Deixem aí nos comentários e eu trago a parte 2 desse vídeo. No mais, vou ficando por aqui e se quiserem ajudar o canal é só mirar bem no botão de like e disparar o dedo. Mais rajadas de comentários e fazer a inscrição bombar também funcionam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!